Meu querido prefeito Lula Sampaio, eu fico muito feliz, cada vez que chego a Araripim tem coisas para a gente comemorar. Cumprimentar em seu nome todo o povo de Araripim, a primeira dama está aí, cumprimentar os secretários na pessoa do secretário de saúde, vereadores, vereadores na pessoa do Leonardo, vejo muitos amigos conhecidos aqui, não vou citar nomes para não me alongar, mas que uma cidade como Araripina, ela é tão importante em todos os sentidos. Araripina cedia como a capital do gesso, aí tem Tupi, tem Trindade, mas aqui em Araripina está a sede desse desenvolvimento. O polo médico de Araripina é extraordinário, a última vez que eu estive aqui, inauguramos a clínica do coração. Já hoje o Alfredo, filho de Alfredinho, já está inaugurando clínica de óleos. Aqui você inaugurando e abrindo aqui essa farmácia que é tão importante e tantos outros municípios tentam conseguir, não é fácil, como falou o nosso secretário. A gente fica feliz em ver o povo de Araripina trabalhando, se desenvolvendo, correndo, e por isso que tinha outros compromissos, mas até se feito para hoje, minha vinda aqui era amanhã, mudei outros compromissos para acompanhar o Ramilson amanhã, lá na região do São Francisco, para estar aqui com você, estar com o doutor Alfredo, estar com o povo de Araripina. Que Deus possa iluminá-lo como prefeito, iluminar seus secretários, seu grupo de ação, os vereadores, que Araripina merece tudo isso. Fique certo. Eu faço tudo lá em Brasília, principalmente agora como coordenador da bancária do Nordeste, para a gente ver esse Nordeste melhor. A gente vê a integração, a aproximação dos Estados. A gente vê o desenvolvimento chegando por aqui.